Aqui na Nissan Maricuí Semi Novos você encontra a maior variedade em estoque no pátio, aqui vale a pena. Você vem pra cá e não perde viagem. Quer trocar de carro? Então vem pra cá. Vem pra Nissan Maricuí Semi Novos, que tem as melhores ofertas. Eduardo, bom dia! Bom dia, é isso aí. Vem pra cá, comece o ano com o pé direito, vem e comprove que aqui está o melhor negociação. Então corra pra cá que eu tô te esperando, pro melhor cafezinho, melhor avaliação e o melhor atendimento que tá aqui. Vem que eu tô te esperando, hein? Além das melhores ofertas, vale a pena. Olha só a primeira. Eu tenho pra você, aqui na Nissan Maricuí Semi Novos, esta Hyundai Tucson é uma GLS 4x2. Esta é câmbio automático, ano é 2016. Preço de mercado, R$ 59.900. R$ 59.900 é o preço do mercado. Aqui na Nissan Maricuí Semi Novos, apenas R$ 56.900, eu disse. Só R$ 56.900. É um grande desconto. É pra você vir, experimentar e levar para casa. Mais uma super oferta, Figa Tuno. Este é um Atrativ 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2016 por R$ 32.900, eu disse. Apenas R$ 32.900. Agora, olha só este HB20. É um Comfort Style 1.6. O ano é 2016 por R$ 42.900. Apenas R$ 42.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Nissan Maricuí Semi Novos, esperando o seu contato para fazer a melhor negociação para você. Reserve o seu carro agora, neste momento. Mais uma super oferta, Figa T-Línea. Este é um Essence Dual Logic 1.8. O ano é 2015 por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Agora, olha só este Classic, Chevrolet Classic. Este é o modelo LS 1.0. Este vai com ar-condicionado. O ano é 2012 por apenas R$ 20.900, eu disse. Só R$ 20.900. Agora, olha só esta Duster. Renault Duster. É uma Dynamic 2.0. O ano é 2016 por R$ 58.900. Apenas R$ 58.900. Você traz o seu carro para cá, para a Nissan Maricuí Semi Novos. Ele recebe a melhor avaliação do mercado. Você é muito bem atendido pela melhor equipe de vendas. E mais, aqui você encontra as melhores ofertas. Agora, olha só que coisa incrível. Esta Chevrolet Spin é uma LTZ câmbio automático. O ano é 2016 por R$ 53.900. Apenas R$ 53.900. Agora, para fechar as ofertas, da Nissan Maricuí Semi Novos, nós preparamos para você este Ford New Festa 1.6. Este é o modelo sedã, espaço para toda a família. Bem calçado de pneus, por R$ 43.900. Só R$ 43.900. Aqui, o cliente não perde negócio, né Eduardo? Este aqui é proibido perder negócio. Então, corra para cá. Venha e comprove que a melhor negociação da cidade está aqui. Eu estou te aguardando para a melhor negociação. Vem para cá, hein? Vem para a Nissan Maricuí Semi Novos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para a Nissan Maricuí Semi Novos.